Os índices de criminalidade continuam em queda no Rio Grande do Sul. Prova da eficácia do programa RS Seguro, que concentra as ações nos 18 municípios mais violentos do Estado. Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados referentes ao período entre janeiro e outubro de 2019. E, mais uma vez, o destaque é a diminuição no número de homicídios. Entre janeiro e outubro do ano passado, foram 1.997 casos, contra 1.490 no mesmo período de 2019. Queda de 25,4%, ou seja, 507 vidas poupadas. Em Porto Alegre, a diminuição é ainda maior no período. O número de latrocínios também registrou queda no Estado. Foram 75 ocorrências em 2018 e 56 em 2019, 25,3% a menos. Outro destaque é a redução nos roubos de veículos. Foram 13.916 casos no ano passado e 9.461 este ano. Queda de 32% no Rio Grande do Sul. Música 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 Música